Quem faz um depósito acima de 200 reais na caderneta de poupança da Caixa agora ganha o poupançudo bom de bola. Os bonecos são dos 12 times patrocinados pela Caixa e ainda há os coloridos para quem torce para outro time ou para nenhum. Ao todo, 2 milhões e 700 mil cofrinhos estão sendo distribuídos em todo o país. Para abrir a caderneta não há um valor mínimo de depósito. Basta ir em uma agência correspondente Caixa Aqui ou em uma lotérica, com o original e a cópia da identidade, CPF e comprovante de residência. A poupança da Caixa não tem taxa de administração, nem IOF ou imposto de renda e rende hoje 0,5% ao mês, mas até erre. Vânia percebeu outras vantagens. Quando precisa, paga as contas com o cartão da poupança e agora administra melhor o seu dinheiro. Antes, quando eu não tinha poupança, eu estava carregando dinheiro comigo, aí terminava gastando com besteira, né? E agora não. Eu guardo, né? Eu guardo mais dinheiro também, né? Nas horas mais apertadas. Seu Lisboa, Marcineiro, também administra muito bem as finanças. Foi com a poupança que conseguiu realizar muitos sonhos. Fui juntando, juntando, até construir minha casa. Aí depois eu tornei e repor de novo para continuar, ver o que eu preciso para reforma, para comprar um carro, para essas coisas assim. E para 2015, a meta é continuar trabalhando firme. Juntando para viajar, para ir para Fortaleza ou Piauí, para as praias. Tchau, tchau, tchau.